Ela é diferenciada, ela tem uma pegada diferente Ela tem geral na mão e quem chamar pra ser casal vem um tchau Ela já chega causando, invejosas ficam secando Rapaziada fica babando e vai pagando bebida E quem tá acompanhado tem que ser atencioso Porque já sabe que se olhar pra ela vai querer trocar o cego pelo perigoso Ela tem uma pegada diferente, abusada, envolvente Ela tem uma pegada diferente, abusada, envolvente Quando ela desce a pressão da gente sobe, vai até o chão, rebola loucamente Coração gelado, sentada quente Quando ela desce a pressão da gente sobe, vai até o chão, rebola loucamente Coração gelado, sentada quente Coração gelado, sentada quente Música, ela tem uma pegada diferente Uma composição de Conexão 10 Música, ela tem uma pegada diferente